Duas armas longas de grosso calibre e câmeras de segurança que faziam o monitoramento da polícia em uma rua do bairro Conjunci é o que afirma a polícia, tá gente, na ocorrência. Isso aqui em Valadale. Tudo isso foi apreendido pela polícia. É. A polícia quem disse que o material estava em uma casa usada como abrigo para dois envolvidos em um homicídio no Santos Dumont 2. Uma pessoa foi presa. Será, Miguel, já se sabe tratar desse homicídio que se passou ontem? Será isso? Pois bem, Nicomedes, a polícia militar informou que a apreensão dessas duas armas de fogo e das câmeras de monitoramento fazem parte dos desdobramentos do homicídio que a gente acabou de ver aí no bairro Santos Dumont 2. É o seguinte, a polícia continuava com as diligências quando foi informada de que os suspeitos de envolvimento no assassinato de Alain estavam escondidos em uma casa no Conjunto CIR. Portanto, foi montada uma operação, a residência foi monitorada e a polícia chamou pela pessoa que estava em casa. Uma mulher atendeu, pediu para a polícia aguardar, mas enquanto isso, outra equipe da polícia militar viu a mulher descendo com a arma na parte de baixo da casa. Portanto, após muita insistência, a mulher autorizou a entrada da polícia. Então, durante as buscas, foram recolhidas as duas armas de fogo e as duas câmeras de monitoramento, que segundo a polícia, serviam para monitorar todo o patrulhamento, a presença naquela região. Em relação aos suspeitos, como a gente viu aí também, a polícia já tem o nome e ainda continua trabalhando para obter mais informações e esclarecer o assassinato de Alain Santa Bárbara, Nicomedes. É, vamos aguardar aí as investigações, né? É a guerra urbana, viu Miguel? Misericórdia! Ô região que mata! Que raça humana esquisita que nasceu nessa nossa região. Papai do céu nos guarde! Obrigado, viu Miguel?